Hoje, a SS Corretores de Imóveis vai apresentar pra você o apartamento dos seus sonhos, no edifício Monte Parnaso. Vem comigo! São 107 metros quadrados, ideal para a sua família, com 4 quartos, sendo 3 suítes e 1 DCR. E tem mais, duas vagas para a garagem e uma ampla área de lazer. Gostou? Então entre em contato com a gente, SS Corretores de Imóveis. Chegou a hora de você realizar o seu sonho.